Como passar em qualquer concurso público? Preparar-se para um concurso público requer dedicação, esforço e uma abordagem estratégica. Aqui estão algumas dicas para ajudá-lo a se preparar e ter sucesso em um concurso público. Faça um planejamento. Defina metas claras e crie um cronograma de estudos para se manter no track. Conheça o edital. Faça uma leitura atenta do edital para entender os requisitos e os conteúdos exigidos na prova. Estude o conteúdo. Faça um estudo aprofundado do conteúdo exigido na prova. Utilize materiais de estudo, como livros, apostilas e cursos online. Faça exercícios e simulados. Além de estudar o conteúdo, é importante praticar resolvendo questões de provas anteriores e fazer simulados. Isso ajudará a aperfeiçoar suas habilidades e aumentar sua confiança. Tenha uma rotina de estudos. Mantenha uma rotina de estudos consistente e dedique um tempo suficiente para se preparar. É importante encontrar um equilíbrio entre o estudo e o descanso para evitar o cansaço e o estresse. Gerencie o seu tempo. Aprenda a gerenciar o seu tempo de estudo de forma eficiente e evite distrações. Aloque mais tempo para os assuntos mais difíceis e menos para os que já domina. Mantenha-se motivado. Mantenha-se motivado durante o processo de estudo. Encontre formas de se manter motivado, como trabalhar em grupo ou estabelecer recompensas para si mesmo ao atingir metas de estudo. Tenha uma atitude positiva. Mantenha uma atitude positiva e acredite em si mesmo. Lembre-se de que todo esforço vale a pena no final e que você pode alcançar seus objetivos com dedicação e determinação. Mantenha-se motivado.